continuar aqui né vamos salvar primeiro só para desencargo que eu não salvei da última agora é pouco né como eu falei tô gravando isso aqui na sequência já então vamos lá e vai ser a mesma coisa do rio um cara o que eu não tenho lançar chamas eu tenho lançar a granada né nossa granada de fogo eu não vou gastar em você não e aí o pau virou a branca aí você eu vou ter que gastar e a taxa que nem morrer não mano a granada essas galera vão ser muito importantes aqui que eu jogando o lado do rio de novo descobri uma coisa muito importante esses filha da puta aí de planta é hit kill pegou não se livrou é hit kill tá isso que a gente já viu vai pegar o cilindro tá deixa eu ver se é a mesma coisa ainda porque se eu não me engano é esse 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 aqui é não é a mesma coisa e talvez não pera eu volto aqui que aqui e aqui não é não não são os mesmos códigos e pelo menos epa pelo menos isso né o que eu me entrei aqui visto em munição aqui e a roupa e a pólvora grande a granada é todo o máximo do inventário já eu estou no máximo tá que vai falar da paradinha aqui e o cara é a mesma ainda e eu acho que eu e que eu que errei mesmo mas é a mesma sequência e deixa eu voltar aqui ver se eu consigo abrir e e que na teoria é a mesma e essa e a e será que não é assim e não e eu tinha quase certeza que era assim o caralho que bizarro eu tenho certeza que é a mesma só acho que eu estou errando mesmo de burro eu vou ver aqui é aqui eu acho que mudou opa vou morrer aí tá é é é mudou esse aqui não tinha usado ainda não esse dois pontos dois no meio e dois retos ele não tinha usado ainda não tá vamos usar a pistola aqui então provavelmente vai ser então provavelmente vai ser esse também esse dois pontos no meio e dois retos abriu ali mas e se for assim assim é é não assim de adivinhação eu não vou acertar ele qualquer que ele nunca o que é só precisar é filha da puta isso vem pra cá eu vou gastar munição em você não o que é que nem isso aqui eu posso juntar eu vou na verdade eu vou tacar um desse aqui ver se funciona e não não funciona vem pra cá vem pra cá vou dar a volta que eu não quero gastar munição ai eu me fudir corre 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 com essas gás desse bicho é hit kill tem que achar mais fogo aqui embaixo o fogo muito ácido pelo menos tá eu consigo fazer munição de pistola o cara é cinquenta e oito cinquenta e fucking oito vamos lá nesse daqui tá aqui eu acho que a outra é mais forte mas tá nenhum leaker por enquanto tá tudo tranquilo então ok nenhum zumbi três munição de fogo aqui inclusive já vamos colocar uma ahn beleza beleza aqui precisa de URF né vamos lá aqui URF ahn aí foi cara isso aí ele já me deu isso aqui já no começo do jogo ali no começo dessa parte muito estranho muito estranho tá ó sala sala do servidor inclusive ali dentro tem coisa né deixa eu ir lá vou guardar algumas coisinha e pegar outras né tá aqui tá aqui vamos guardar isso guardar isso ahn guardar isso aqui guardar isso aqui guarda você também você também por enquanto é inútil e cadê o meu é uma pistola legal eu gosto de usar acho que eu vou deixar só por causa dessa munição aqui tá eu consigo fazer mais na verdade que é o que eu vou fazer beleza agora dá para usar as duas e carrega e você troca de munição e você vai ser backup outra faca acho que eu vou levar pelo menos uma beleza beleza mais pólvora branca deixa eu opa o que tem aqui opa mais fogo isso boa vou guardar essas pólvora branca porque com certeza que só esse mg quando começar pegar as peças dela ela vai melhorar deixa eu ir devagar aqui porque aqui tinha leaker né ai 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 ah filho da puta vamos usar isso aqui não toma vai recarrega eu nem podia usar isso aqui mano isso ai é para os bichos de planta ali né melhor usar neles então vambi que eu vou tentar cauterizado na volta a filha da puta só fui falar uma arrombada ai passa que ele morreu passa que ele morreu passa que ele morreu tá ok ó mais pólvora branca e era aqui que eu pegava o bagulho né tá tá mais munição dessa daqui toma beleza ah 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 é eu preciso eu vou por aqui porque é mais rápido já estamos aqui preciso pegar o teu fel que ficava em cima da mesa né vamos ver vamos ver tá aqui para esses dois eu vou ver executivo aqui tem xana xana eu vou usar vai ali na frente ali na frente tá morto mesmo mas eu espero que seja morto né pelo jeito que esse jogo é sacana essa porra tá viva ainda tá bom né nossa nossa os três tá ali trazer eles pra cá se vê que não nem precisa eu vou dar a volta vai cair depois eles morrem vou dar a volta por aqui ó porra porra quer ver que a porra do líquido vai tentar tomar conta daquela sala lá um bicho arrombado porra eu tô com uma pena de gastar essas duas munição porque não dá para fazer mais dela aí eu me fodo vai lá olha eles vindo olha eles vindo filha da puta vai toma toma não foi não não foi não vai 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 tem a faca morreu né você morreu tomou dois tiros de dor de bicho filha da puta né tá deixa eu guardar isso aqui porque eu não tenho polvo é normal mas vou usar isso aqui ah mano vou fazer muita munição de smg agora também só de raiva tem quatro bagulho desse fazer faz aqui que isso muita smg calma vamos guardar essas duas e pegar esse smg beleza vamos lá cadê ele cadê ele tem que devagar sem fazer barulho aqui porque esse bicho é do demônio bicho é do demônio acho que ele tá aqui do lado acho que ele tá aqui do lado direito ahn não eu não faço melhor ideia onde ele tá será que eu consigo caramba não vou fazer isso não vou arriscar não ah ele tá aqui ele tá aqui ah caralho filho da puta morreu né obrigado corre 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 deixa eu pegar a faca tá e aí onde é que tá o o teu fel e filha da puta hein ahn 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 calma isso olé obrigado tá dentro daquela sala ali só pode tá aqui ó falei tá agora vamos ver qual que é o símbolo ah ó mudou mudou os dois últimos ui foi quase você vem vem errou o que é de baldinho rapaz de baldinho de braudo de brante vamos lá puta e pior que eu não vou eu vou ter uns dois três aqui né então um solta aqui o outro bem ali cara corre 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 e se conseguir fugir ainda bem ai o outro bem aqui na frente ai não tá certo aqui mesmo aqui mesmo é tá é você você aqui aqui oxe e como assim cara ué ué tá certo ah esse aqui ai abriu ali e vou gastar meu último o último não tem mais dois mais um no caso que tá equipado e esse é o 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